O pião entrou na roda pião Olá, o Papo de Mãe está no ar. Quer dizer, na verdade, hoje é papo de filho, né Roberta? É, Mariana. No nosso especial de Natal, vamos saber o que os filhos falam dos pais e o que pensam das suas famílias, do mundo em que vivemos. Aliás, que mundo é este que estamos deixando para eles? Veja os destaques do programa. Você tem um bom relacionamento com seus pais? Existe diálogo? Ou você acha que está faltando alguma coisa? Feliz Natal para todo mundo. Que todo mundo esteja um bom Natal. Queria desejar um Feliz Natal para todos os meus familiares, meus amigos. Queria mandar um beijo para os meus amigos e familiares. Então, hoje, como é papo de filho, olha, as mamães vão ficar aqui atrás esperando tudo bem com vocês. Obrigada por terem vindo, os irmãos. Tem alguns irmãos aqui também. Porque antes a gente vai conhecer essas crianças que vieram até aqui hoje. Eles que vão falar quem são as mães que estão ali atrás, né? E a gente vai poder conversar bastante com eles, né, Mariana? Porque a gente conversa sempre tão pouquinho com as crianças. É, sempre participam do último bloco. Hoje é o programa de vocês. Tá bom? Então vamos conhecer vocês. Você é o Kaique. Você tem quantos anos, Kaique? Eu tenho 10 anos. E a sua mãe quem é? A minha mãe é a Carla, na esquerda. Aqui. E você tem irmãos? Eu tenho um irmãozinho chamado Santiago. Que veio também. O Santiago tem quantos anos? Ele tem um ano. Ele é bem pequenininho, né? E você ajuda a mamãe a cuidar dele? Ajuda. Quer dizer que você foi filho único durante muito tempo, né? Fui. Como é que foi quando a mamãe disse que estava grávida? Foi chocante. Sabia o que falar depois da reação. Mas assim, de alegria? De alegria foi muita. Você queria muito, meu irmãozinho? Eu queria muito. Você pedia? Eu pedia. É? E hoje, então, ele já está brincando? Assim, com o Aninho ele já faz brincadeira? Ele já faz. É? Vocês dormem juntos no mesmo quarto? Sim. Aí você ajuda, assim. Quem é que faz ele dormir? Bom, às vezes ele dorme com a minha mãe. Aí, quando ele chora, às vezes eu vou lá, põe a chupeta nepa, aí eu dormi de novo. Que gostoso. E o papai veio também? Eu percebi que ele estava fazendo gracinha para você. Ele deve adorar você, né? O irmão mais velho, né? Como que ele chama mesmo? Santiago. Santiago! Santiago! Ah, ele está comendo bolachinha. É que está muito interessante lá atrás os brinquedinhos. E o seu pai veio também? Não, ele não veio. Né? E conta para a gente um pouco dos seus pais. O que seus pais fazem? Eles trabalham fora? O meu pai, às vezes, ele viaja para fazer show, assim. Uhum. Para... Ele é músico? Ele é músico. O que o seu pai toca? Ele toca samba rock, bom, samba normal. É isso. E a mamãe? Minha mãe trabalha numa escola de idiomas, com o meu avô, com... Bom, é quase uma grande família, com um monte de amigos. Ela trabalha numa escola. Tá bom. O que você acha do trabalho dos seus pais? Eu acho legal. Eu queria ser igual a eles. É? Você já gosta de música, Caíbe? Eu gosto. Você já toca algum instrumento? Já está fazendo alguma aula? Eu tocava, eu tocava bateria. E, às vezes, eu canto. Olha que legal. Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Sei. O quê? Jogador de basquete. Olha que legal. Um jogador de basquete e músico também. Uma coisa não elimina a outra, né? Tá bom. Então, a gente vai conhecer a Stephanie e depois você conta mais. Tá bom. Você está em que ano na escola? Estou no quinto ano. Quinto ano. E você é a Stephanie? Você tem quantos anos? Tenho 11. E você, Stephanie, quem que veio com você? A minha mãe. Como que ela chama? Adriana. Não precisa falar a idade da mamãe. Depois a gente pergunta pra ela. E você tem irmãos? Tenho. Quantos irmãos? Tenho um só. Quantos anos tem seu irmão? Meu irmão tem seis. E ele veio também? Veio. Como é que ele chama? Alessandra. Alessandra. Cadê? Dá um tchauzinho. Ah, é. Você é o irmão. Bom, você tem 11 e ele tem 6. Você lembra de quando ele nasceu? Mais ou menos. E era um pedido seu? Você queria muito ter um irmãozinho? Não. Vocês brigam muito? Uhum. Mas como é que foi quando a mamãe falou que estava grávida? Você lembra disso? Fiquei um pouco brava. Porque eu queria ter irmão. Então, ao contrário do Kaique, que queria ter irmão, você queria ser filha única. E hoje, como é que é? Você acaba ajudando a sua mãe com o seu irmão? Vocês brincam, vocês brigam. Como é que é a relação com o seu irmão? Às vezes a gente brinca, às vezes a gente briga. É, mas é assim. E você está em que ano na escola? Estou no quinto. No quinto. E o seu pai veio ou não? Não. Não? E o papai faz o quê? O meu pai trabalha, ele conserta trens. Os trens do metrô. Ah, ele conserta os trens do metrô? E você já foi trabalhar com o papai alguma vez? Não. E a mamãe faz o quê? A minha mãe, ela não trabalha. Na verdade, ela trabalhava. Mas agora ela não trabalha mais. Ela só tem um blog, tem três blogs, né? É. Ela não trabalha, você falou que ela não trabalha, mas acho que ela tem bastante trabalho, né? E ela, e os blogs ela acaba trabalhando em casa. Sabe que as mães trabalham muito quando trabalham em casa. Às vezes eu estou em casa também e os meus filhos falam assim, a minha mãe não trabalha, mas a gente trabalha, né? E você já pensou no que você quer ser quando crescer? Uhum, quero ser pediatra. Pediatra? Olha, vai ser uma médica aqui. Então já temos um jogador de basquete e uma médica. A gente vai conhecer então agora a Tarsila. Você tem quantos anos, Tarsila? Tenho 11 anos. E você está em que ano na escola? Estou no sexto. Está no sexto ano. E você gosta de estudar? Que matérias que você gosta na escola? A que eu mais gosto é ciência. Ciência. E também foi, a sua mãe também está aqui, né? Uhum. E como que ela chama? Kimber. Kimber. E o papai veio também? Não. Não? Mas o seu irmão veio. Que está aí do seu lado, a gente já vai conhecer daqui a pouquinho. Aliás, uma é a cara do outro, né? São só vocês dois ou vocês têm mais irmãos? Não, são nós dois. Você. A diferença é pequena, de idade? É, um ano e nove meses. Então, certamente, você é um ano e nove meses mais nova que ele, é isso? Então, bom, o Kaique também, ó, o seu xará, hoje temos dois Kaiques. O Kaique certamente não lembra de quando a Tarsila nasceu, né? A diferença é pequena, né? Quer dizer que você, assim, desde que você se conhece, por diante, a Tarsila já é a sua irmã, não é isso? E como é que é ter um irmão, assim, quase da sua idade? Ah, às vezes é legal porque a gente brinca e às vezes é chato porque a gente briga muito. Como todos os irmãos, né? A gente pode ver aqui. E que coisas você gosta de fazer, Tarsila? Eu gosto de esporte, de música. Quais esportes e que música? Eu, qualquer esporte, assim, e eu toco piano e percussão. Ah, olha, temos uma outra música que vocês já podem formar uma banda, porque ele toca a bateria. E o seu pai veio, Tarsila? Não. E o seu pai faz o quê? Ele é professor universitário. E a sua mãe? Ela é professora de inglês. E o que você pensa em ser quando crescer? Não sei. Não pensou? Bom, também tem muito tempo para decidir, né? Ninguém está pressionando ninguém aqui. Tá certo. E o Kaique, já pensou no que você quer ser quando crescer? Eu sei sim, quero ser jogador de futebol. Jogador de qual o seu time? É, São Paulo. São Paulo? Agora todo mundo vai ter que falar o time. O seu time qual é? Santos. Santos. Corinthians. Corinthians. São Paulo. São Paulo e São Paulo. E o Palmeiras está embaixo aqui. E olha, gente, de acordo com o Unicef, o Brasil possui uma população de 100% e 90 milhões de pessoas. 60 milhões têm menos de 18 anos de idade. São crianças e adolescentes que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para se desenvolverem com plenitude todo o seu potencial. Também participam da nossa conversa a psicóloga Anatercia Atiba, que mais uma vez vem aqui no Papo de Mãe. Obrigada, Anatercia. Eu que agradeço. É muito gostoso participar. E eu quero parabenizar a Anatercia que lançou o livro Mulher Sem Script. Ela escreveu aqui uma dedicatória para mim. Eu fiquei muito contente. Achei muito bonito. Hoje em dia somos todas mulheres sem script, Anatercia. É, senão a gente não dá conta, né? E aqui, eu vou ler. Para a Roberta com carinho e gratidão pelos momentos gostosos no Papo de Mãe, espero que goste da leitura e traga gostosas reflexões. Beijos, Anatercia. E a Mari também ganhou dela, né? Também, também. Está aqui. Já comecei a ler ali no camarim, já. E o que que fala o livro, Anatercia? É isso mesmo? Dessa mulher que não tem fórmula, né? Que não tem receita hoje para ser mulher. Ela não tem fórmula. Não tem fórmula, não tem receita, mas ainda tem muita bagagem do passado. Muito modelo de mãe, modelo de profissional, dona de casa. E que ela acaba lidando com sentimentos muito controversos, com culpa, o que é politicamente correto, o que soa bem ou não. Então, é um livro meio um grito de libertação das mulheres para que elas sejam donas da própria vida e se libertem não só no dia a dia, mas desses sentimentos que às vezes pesam. E acho legal também a gente não querer ficar mostrando para os filhos que a gente é perfeita, que a gente é capaz de tudo. É importante que os filhos percebam que as mães, às vezes, não dão conta de tudo. Vocês conseguem perceber isso, assim? Você entende isso na mamãe? Como é que é? Ah, tem duas vezes. Por exemplo, quando você quer muito que a mamãe faça uma coisa, ela fala, mas filho, agora não vai dar porque eu estou trabalhando ou porque eu estou cuidando do seu irmão. Acontece isso? Acontece. Olha, eles têm todos aqui 10, 11 anos e ali tem uma convidada que ela é um pouquinho mais velha do que vocês, que a gente vai conhecer agora. Que é a Gabriele Brandão, que tem 15 anos, né, Gabriele? Obrigada pela participação. A Gabriele, há cinco anos, ela luta por questões ambientais, luta pela preservação do meio ambiente, né, Gabriele? Conta um pouco a sua história. Bom, eu sempre fui uma criança normal, mas com 5 anos de idade eu estava assistindo uma reportagem e aí eu comecei a chorar porque eu vi umas imagens, estava falando sobre aquecimento global, e eu comecei a chorar, a dissolução e minha mãe me acalmou e depois eu não falei mais nada. E com 10 anos de idade eu tive a oportunidade de apresentar um programa de TV pela internet. A princípio o conteúdo era desenho animado e clipe musical, mas depois eu falei, pai, não quero mais, eu quero usar esse tempo para salvar o planeta. E aí comecei toda a minha trajetória como ambientalista. Você está com a camiseta do Instituto? É, do Instituto Ambiental. Gabriele Brandão, que é o meu instituto. Ah, você criou o instituto? Isso. É, porque eu comecei a criar vários projetos e tudo isso ficou meio solto. Então a gente achou que era bom ter o Instituto Ambiental como uma passa para guardar tudo isso e até para ter o apoio público também. Nossa, com 15 anos já tem toda essa trajetória aí, serve de exemplo até para os jovens, que acho que a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação de todos, vocês têm essa preocupação também. Deixa eu saber da Gabriele, vocês já têm resultados concretos, conta para a gente. É, esse ano agora a gente se mudou para Varé para construir o CICE, que é Complexo Interativo de Cultura Indígena e Educação Ambiental do Brasil, lá em Varé, nas terras que foram cedidas pelo senhor Estefan, que é proprietário do Ibi Quarko Resort. A Varé é no interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo, três horas daqui. E o que você vai fazer nessa área? Conta para a gente. É, um centro cultural, nós teremos museu, é tudo relacionado à educação indígena e educação ambiental, nós teremos museu, oficina de culinária, música e dança, horta medicinal dos índios, para mostrar essa parte da consciência ecológica indígena, e nós teremos uma trilha de aproximadamente, acho que 3 quilômetros, e ela não vai ser no chão, vai ter uma trilha suspensa, a gente vai andar nas copas das árvores, e terão paradas para falar sobre a história do Brasil, o começo da degradação, e para ensinar as pessoas o que a gente tem que fazer. Até ser legal quando a iniciativa parte dos jovens, né, da questão de preservar o meio ambiente, porque vai ser o mundo deles no futuro, né? Então é legal quando parte deles essa iniciativa de tomar conta, de preservar. É, não precisa esperar crescer, né, para tomar essas iniciativas. E hoje, o mais bonito que ela estava aqui contando, eu estava pensando, os pais que acreditam e os adultos que acreditam, né, num sangue mais jovem, pessoas novas, que às vezes vêm com ideias, que falam, imagine, isso é sonho de criança. Não, se a gente, eles têm uma energia, eles têm motivação, eles têm uma mente muito mais aberta a essa nova geração. Então quando a gente acredita e vai fundo, apoia, ajuda, pode ir longe como ela tem feito, né? Que legal. É, meus pais deram bastante apoio. No começo todo mundo falou, nossa, tá surtando, Gabriela. Aí a gente acaba levando a família toda. E aí dá tempo, assim, de você fazer outras coisas, porque você é uma adolescente, né? Ah, eu tenho uma vida normal, eu vou para a escola, eu mexo no computador, eu ouço música e eu estudo, não interfere nada. E você vai bem na escola? Ah, eu vou. Deixa eu saber deles aqui, quem é que é bom aluno, porque também não tem isso, que todo mundo precisa ser bom aluno, tá? Porque fica uma cobrança em cima das crianças. Melhor aluno da classe. Você, como são só as notas? São nove, nove e meio. Então você é o melhor aluno da classe? Não, 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 não tanto. Que matérias você gosta, Kaique? Eu gosto de matemática, história, inglês, espanhol um pouquinho e informática. E Kaique, como você é na escola, assim, você é um aluno responsável, você faz a sua lição de casa, você se preocupa em estudar para as provas ou o seu pai e a sua mãe estão sempre falando para você, ai, Kaique, faz a lição, Kaique, tem prova, estuda para a prova. Como é que é? Eles falam que, eles perguntam, tem lição? Eu, sim, tenho, vou fazer. E você tem prova amanhã? Ah, vai ter que estudar agora mesmo. Você até já sabe o que os pais vão falar, né? É, já sou. E todos falam a mesma coisa. E a Stephanie gosta de que matéria? Eu gosto muito de ciências. Ciências e matemática. E você vai super bem ou tem alguma matéria que você tem dificuldade? Não. Você gosta de estudar? Eu gosto. Por que é importante estudar, ir para a escola? Eu acho que porque, assim, se você não estudar, você não vai, no futuro, você não vai ter um emprego bom, você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir ser uma pessoa, ser alguém na vida. Você não vai conseguir ser, sim, ser... Tem que se realizar, né? É. E você consegue se organizar sozinha, fazer os seus horários? Quer dizer, você chega da escola, já vai fazer a lição ou fica com preguiça, deixa para mais tarde? Não, às vezes eu falo, ah, que eu estou com preguiça. Minha mãe sempre tem um horário que a gente almoça, assiste um pouco de televisão e depois a gente vai fazer a lição de casa, eu e meu irmão. E o que você acha, assim, das crianças precisarem ter horário? Porque tem que ter horário para dormir, para acordar, para fazer lição. É importante quando os pais ficam pegando no pé para fazer tudo direitinho ou é chato? Às vezes é chato, mas eu acho que é legal também, porque se você também, às vezes você vai ter que fazer uma lição, às vezes você vai esquecer a lição, seus pais, você não vai ter um horário, você vai fazer que horas da noite, você vai fazer um horário da noite, depois você não vai acordar, conseguir acordar para ir na escola, normalmente quem estuda de manhã, quem estuda à tarde já está tudo bem, mas eu acho que é legal ter um horário. E você, Tarsila, o que você acha, assim, das regras que os pais colocam, você acha que é importante ter essas regras ou que seria bom não ter regra nenhuma? É importante, mas, assim, chega uma hora que já cansa. A sua mãe e seu pai falam muito não, não, ou você entende que eles estão te ensinando, que isso é para o seu bem, ou fica cansativo mesmo? Fica cansativo, mas, assim, eles não têm que me impedir muito, porque eu faço, assim. Você é responsável, você sabe, você faz a lição de casa, não precisa ficar pedindo. Ah, às vezes tem, mas... É que vocês ficam testando os pais um pouquinho também, né? Deixa eu ver se eu ficar aqui quietinha, se a minha mãe me esquece, não pede para eu fazer a lição, mas daí também chegar sem a lição no dia seguinte na escola não é bom, né? Também, né? E você já falou quais matérias que você gosta mesmo? Eu gosto de ciência. E que matérias que você gosta, Caí? Gosto de história. De história? Vou ter que interromper um pouquinho a conversa e a gente já continua. Tá bom. Que a gente vai falar mais sobre meio ambiente, a Gabriele tem mais coisas aí, que tem um prêmio, né? Que você vai ganhar um prêmio na ONU. E vamos conhecer também, falar mais da escola, tem muito assunto pela frente, viu? Então, essa conversa aqui com a garotada continua daqui a pouco. Muito bom, com os dois. Com os dois. Sempre que eu moro do lado hoje. Ah, você já saiu de casa? Saí de casa, mas eu moro perto. Só deixou eles para casar mesmo? É. Tá faltando diálogo? Não, não. São outros problemas que é melhor deixar para lá. Ah, é? Mas são problemas que de repente você não pode resolver com eles? Não. Tá tentando resolver com amigos, amigas? Não, eu já tentei resolver com eles, mas eles são um pouco intransigentes, aí eu não consigo resolver com eles. Mas você já tentou um diálogo maior com eles, para que houvesse uma maior compreensão? E aí? E aí que não resolve, eles são mais infantis do que eu aí, eu não consigo resolver. Bom, ela estava falando lá, né? Ela não tem muito diálogo com os pais. Vocês têm? Vocês gostam de conversar bastante com o papai, com a mamãe? Ou gostariam de conversar mais? Como é que é na sua casa, Kaique? Eu gosto de conversar com o meu pai, com a minha mãe. Eu pergunto à vontade. Você pode falar sobre qualquer assunto? Isso é importante, né? E para você, Estéfana? Eu também, eu converso bastante com a mamãe aqui da escola. Já conto tudo o que aconteceu. Às vezes a gente fica conversando, assistindo a TV, conversando. É bem legal. E com o papai você conversa também ou conversa mais com a mamãe? É mais com a minha mãe, mas com o meu pai também converso bastante. E você, Tarsila? Também converso bastante com os dois, não tem diferença, assim. Tem assuntos que você gosta mais de falar com o papai, outros mais com a mamãe? Sim. O que, por exemplo? Sim, não sei. E aí, por exemplo, quando você tem algum problema com uma amiga, dá para conversar com a mamãe, dá para contar para ela, dá para pedir opinião? Então, às vezes, parece que eles querem se intrometer, aí eu falo, não, pode ficar fora. Quer dizer, que tem hora que é bom conversar, mas tem hora que você não quer que eles convertem também. E com você, Caí, quando você chega da escola, a mamãe e o papai ficam assim, Ai, como é que foi hoje na escola? O que você fez na escola? É, mais ou menos assim, né? Eu fico, tipo, às vezes eu falo, mas às vezes enrita, né? Eu fico, ah, sei lá, foi, tipo, ah, foi bom, né? Às vezes você não está muito afim de ficar contando. É que eles querem conversar, eles querem saber como foi o seu dia, né? Sabe como o meu filho resolve isso? Ele fala, não lembro, mamãe. Não lembro. Eu falo isso assim. E você, tem assuntos que você gosta mais de conversar com o seu pai, outros mais com a sua mãe, como que é? Ah, não, depende. Tem assuntos que eu não gosto de falar, tem assuntos... E aí, esses assuntos que você não gosta de falar, tem algum amigo, tem alguma outra pessoa que você... Eu falo, eu falo com meus amigos. E agora a gente conta com a participação também do Renato Schmeckl, que é autor do livro Livro ao Meu Filho, Tudo o que eu gostaria que ele soubesse até os 20 anos, né, Renato? Fala um pouquinho, obrigada pela participação. Nada, eu quero agradecer. E o seu filho quem é? É o da capa. Então, como que ele chama? É Pablo. Pablo, ele está com quantos anos? Está com oito e meio agora. Uhum. Oito e meio agora. E fala um pouquinho do livro, Renato. Ah, teve três objetivos básicos o livro. Era um projeto antigo que eu acabei conseguindo tempo para escrever no passado. Eu perdi pai muito cedo, então eu não tenho muita história do meu pai. Então, eu falei assim, no mínimo, ele vai conhecer um pouquinho da história do pai, né? Esse é o objetivo. E ele já leu ou é para ele ler daqui a algum tempo? Ou é para ele sempre, a cada momento da vida, ler o livro? Não, tem gente que fala que esse livro vai ficar do lado da cabeça a vida inteira, mas a pessoa acredita que tem que passar a ler isso aí com 15 anos de idade. Se vier a ler. É importante você falar isso, porque às vezes os pais criam uma expectativa tão grande, né? Não, é demais. Como nenhuma vida pode ser resumida em bula de remédio, né? Você não pode falar assim, a vida feliz está aqui no livro. Isso não existe. Cada um vai ter o seu caminho, a sua experiência. Mais importante do que escrever um livro, ele está presente na vida do filho. É atitude. E hoje você mora com o seu filho? Não, eu me separei, eu vim para São Paulo com a minha ex-esposa, ela gostou muito daqui. E de São Paulo, ele nasceu aqui, a gente se separou aqui e eu comprei um apartamento do prédio do lado. Que é o único motivo para eu estar, apesar de São Paulo ter muita coisa boa, o único motivo para eu estar em São Paulo é ele, né? Você é carioca? Sou, ela também, só que ela se apaixonou por aqui. Então, ele atravessa assim, de um portão para o outro, está lá em casa. Aliás, como é que é para um pai? Normalmente é o pai que sai de casa, como é que é deixar de ter essa convivência diária com o filho? É duro, é duro, é duro. Agora, eu sou a favor de criação, por exemplo, eu sou a favor de que a guarda tivesse ficado com a mãe. Também, talvez por minha experiência, eu perdi meu pai, não minha mãe, eu acho que a mãe nem que o pai não possa ter amor incondicional, alguns pais até conseguem ter amor incondicional, mas a mãe, eu acho que ela cuida do filho de um jeito mais, com mais amor, com mais, sabe, presta mais atenção. Olha, é um pai que está falando isso. É, pode ser um exemplo, presta atenção nos detalhes. Ele vai lá para casa, às vezes, brinca comigo, fica dois dias sem escovar a dente e não percebo. Ela não, está ali, olha, o dente, olha o celular, olha isso. E como é a sua relação com ele? É muito boa. E a Gabriele, você tem também, a garotada que falou sobre o diálogo com os pais, isso você tem bastante, porque o que a gente percebe, assim, quando é criança, tem bastante, mas aí vai chegando na adolescência, às vezes se fecha um pouco. Isso aconteceu com você? De, ai, determinados assuntos, fico com vergonha de falar para o meu pai, para a minha mãe, prefiro conversar com uma amiga ou não? Você sempre teve esse diálogo aberto com seus pais? Muito mais para melhor, eu acho que quando eu era criança, eu já era mais fechada. E, nossa, a gente conversa demais, eu acho que eu converso muito mais sobre diversos assuntos com meus pais do que com os meus amigos. E é bom ter isso, esse diálogo aberto, né? É bom você ter esse canal de comunicação, né? Desde pequenininhos e tentar manter conforme eles crescem, né? Acho que, de verdade, assim, eu posso dizer, meus pais são os meus melhores amigos mesmo. Mas acho que conforme vai crescendo, muitas crianças e adolescentes vão desenvolvendo um lado que esse é o contexto do amigo, esse é o contexto dos pais. E que algumas crianças e adolescentes preferem algumas coisas contar só para os amigos. E tudo bem também. E tudo bem, é importante respeitar. Contanto que tenha havido já um diálogo pequenininho, para que ele saiba que se a coisa apertar, se tiver alguma coisa muito diferente do normal, aí ele vai recorrer aos pais. Mas é importante que os pais também respeitem a privacidade, a individualidade do filho. É, percebeu isso até que o Kaique falou. Às vezes não está afim de contar tudo e não precisa também, né? Quando a gente fala que precisa ter diálogo, também não quer dizer que precisam conversar muito o tempo inteiro e falar sobre tudo, né? É, exatamente. A gente acha que assim vai ter um controle maior da vida deles, né? Mas o que a gente precisa desde pequenininho é ajudando a desenvolver a crítica, para que eles acabem entrando em situações e não precisem da gente o tempo inteiro dizendo isso é bom ou isso é ruim. Gabriela, e que dica você pode dar para eles, né? Você é um pouquinho mais velha, quatro, cinco anos mais velha do que eles, da importância disso, né? Dessa geração de vocês, que são os adultos do futuro, né? Que mundo será quando vocês estiverem adultos? E daí, assim, que dica você pode dar para eles sobre essa importância da preocupação com o meio ambiente, que não é só uma coisa da boca para fora, né? Que tem que ser na prática. Acho que a gente tem que começar na nossa casa, economizando luz, economizando água, fazendo a reciclagem, cuidando dos nossos animais, tomando cuidado com as nossas ações diárias mesmo. Acho que aí é um bom começo. Plantar uma árvore em casa, talvez optar por opções mais sustentáveis, um passeio no parque, acho que são pequenas ações. Até porque, por exemplo, essa questão da água, tem que economizar, não é só economizar para a conta vir mais baixa. De fato, existe um problema mundial, né? Que pode ser que no futuro venha a faltar. Vocês têm essa preocupação na hora de escovar o dente, de não deixar a torneira aberta? Vocês se preocupam com isso? E, Kaique, sei lá, alguma... Porque a gente vê também que muitas vezes os pais ensinam os filhos, mas tem muita coisa que os filhos também podem ensinar para os pais, né? Já aconteceu alguma vez de você perceber que você estava ensinando alguma coisa para o seu pai e para a sua mãe? Ou perceber que alguém deixou a torneira ligada, deixa ele avisar que tem que fechar? Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu, já com a torneira ligada, a luz acesa... O que aconteceu? Você que foi lá e falou para desligar, como é que foi? Não, eu só fui lá, subi a escada e fui desligar. É, quando você vê uma luz acesa, você se preocupa com isso, de ir lá, apagar? E alguma vez você conversou com seus pais sobre isso? Conversei. É? Alguma coisa que você aprendeu na escola, que você foi ensinar para eles? Porque tem que economizar, tem que ajudar o planeta, porque eu já tenho que economizar, senão daqui a pouco não vai sobrar nada. E você, Esté? Ah, às vezes, na questão de reciclar na minha casa, sempre a gente recicla, sabe porque eu moro em apartamento, né? E lá onde você vai jogar o lixo, tem sempre vidro, tem o lixo reciclável, tem o lixo orgânico, então a gente sempre está fazendo. Tem um lixo lá que a gente coloca tudo, todos os lixos orgânicos, já tem a outra saconinha que a gente coloca os lixos recicláveis. Então, se a minha mãe está brigando, às vezes a gente vai jogar, joga alguma coisa de plástico no lixo orgânico, não, ela briga comigo, fala, não, vai jogar no lixo reciclável. Tem essa preocupação. E aí você acaba também ensinando as outras pessoas, passando isso adiante, né? E você? É, também tem um lixo que é só para recicláveis e tal, e o outro para orgânico também. E vocês gostam, por exemplo, de fazer atividade com sucata? Tem isso na casa de vocês? Como é que é? Sim. Às vezes tem. Eu, ano passado, para um projeto de escola, tinha que fazer, no projeto de escola, tinha que fazer um barco, um negócio que a gente ia fazer, um negócio do bispo do Rosário. Daí a gente tinha que fazer um barco de sucata. Por exemplo, nessa época de Natal, tem muitos enfeites de Natal que dá para fazer a partir da sucata também, né? Vocês já fizeram alguma vez? Enfeite para árvore de Natal? Sim, sim. Por exemplo, eu tenho um livro que eu ganhei quando eu tinha uns 5 anos, assim, eu tenho até hoje, que dá para você fazer um monte de coisa de Natal. Com sucata. Ah, que legal. Depois você dá a dica. Fica assim, o quarto da minha filha fica cheio de sucata, ela vai acumulando, eu falei, precisa usar, né? Porque senão vai ficando um monte de sucata, e ela adora fazer maquete com sucata, faz um monte de coisa. E é um momento de soltar a criatividade, que é importante, os brinquedos hoje são muito prontos, os brinquedos mais modernos, né? Então poder construir. E eu acho que a Gabriela falou uma coisa super importante, essa educação ambiental, ela começa mesmo em casa. Se o filho percebe que ele é parte de algo maior, no caso a casa, ele vai querer cuidar da casa. Se ele percebe que aquela casa faz parte de um contexto maior, que é o planeta, ele vai tender a cuidar do planeta. Mas quando a gente deixa o filho isolado, né? Não, você cuida só das suas coisas, aí você tá criando uma criança separada do contexto dela, né? Então conscientizar pra casa primeiro é melhor. Vocês têm alguma responsabilidade em casa? Vocês têm que ajudar a fazer alguma coisa? Não deixar o quarto bagunçado? Arrumar o material? De repente arrumar a cama? É, aliás, outro dia a gente fez um programa só sobre as tarefas dos filhos em casa. Então conta. Oi, Kaique. Eu, às vezes eu deixo o quarto bagunçado porque eu não... Às vezes eu fico com preguiça de arrumar. Eu deixo aí, eu não... Você fica esperando alguém arrumar pra você. É, mas... Não acontece muito isso. Quando eu vou colocando aí, em todo lugar, fica uma bagunça e o meu pai fala pra arrumar. Aí você arruma. Quando arruma é bom, não é? Você acha as coisas, não é bom? E arrumar a sua cama, por exemplo? Quem que arruma a sua cama? Eu. Você que arruma a sua cama? Ou quando alguma tia, algum amigo, assim, dá-me na minha cama, ele faz a cama. E você, Stephanie? Como que é a divisão de tarefas na sua casa? Assim, eu sempre de manhã, eu sempre minha mãe me lembra de arrumar a cama. Às vezes eu esqueço, mas aí depois eu tenho que arrumar. Às vezes minha mãe arruma, né? Mas normalmente é que eu tenho que arrumar. Então de manhã, todo dia eu vou lá arrumar minha cama. E a Tassila? É, às vezes no fim de semana, assim, minha mãe sempre pede pra eu lavar a louça e tal. E às vezes eu faço, às vezes eu tô com preguiça. Mas eu também, no fim de semana, arrumo a cama e tal. Vocês acham que é importante, Kaique, também ter as suas obrigações em casa? É importante, porque daí aprende, né? Por exemplo, eu tenho que arrumar minha cama. Às vezes quando a gente viaja, no fim de semana, a gente acorda cedo pra ir embora, né? Não esquece de arrumar a cama. Daí a gente volta, mais ou menos à noite, no outro dia, quando a gente volta, eu, nossa, não esqueci de arrumar minha cama, né? A cama tá tão bagunçada. E é gostoso deitar numa cama arrumada à noite, né? Pra dormir. Vocês estavam falando da escola. Você estudou em escola particular, a sua, a sua também. E vocês estudam numa escola pública. E que vocês estavam falando que a escola de vocês é um pouco diferente, né? Qual que é o nome da escola? Amorim Lima. Amorim Lima. Como que é o método da escola de vocês? É um método que é mais ou menos, em vez de ser grupo, são carteiras, sem ser em fileiras. São grupos de quatro, cinco, ou seis pessoas. Não tem provas, né? Não, não. Só tem as provas, acho que tem umas quatro. E a Tarsila tava dizendo que é com base no método da? Escola da Ponte. De Portugal. De Portugal. Porque o Rubem Alves fala bastante da escola da Ponte, né? Ele sempre escreve, já deu entrevista aqui pro Papo de Mãe falando desse método, né? E vocês gostam da escola? Renato, e você com o seu filho, você procura já passar responsabilidades pra ele, obrigações, pra ele já ir aprendendo? Perco todo o meu dia fazendo isso. Dá trabalho, né? Mas é importante. Quanto mais você fala, mais ele finge que faz na hora e depois para. E é importante que as crianças criem responsabilidades, né? À medida da idade, enfim, mas é importante. Que as crianças entendam que aquilo também é dever delas. Manter a casa em ordem é dever delas. A gente tem o costume de pedir ajuda, mas na verdade não é uma ajuda porque é obrigação deles também de manter, né? Esse é um aprendizado muito importante, porque senão eles acham que estão sempre fazendo algo para os pais e não percebem que é pra eles, pra família como um todo. Não, e tem coisas deles, às vezes, ah, a mochila, deixar a mochila organizada, né? É responsabilidade deles, né? Não, e a tendência é que na rotina, a puxada, que os pais ficam, faz isso, faz aquilo, parece que os filhos fazem por favor aos pais, quando na verdade é uma obrigação deles. Então, esse é um ponto da educação que é difícil, que eles entendam que, olha, agora é a hora da tua lição, mas se você não fizer, você vai ter as consequências depois. E a gente, como pai, aguentar que o filho vai sofrer as consequências. Eu vou ter que chamar o bloco, mas me fala, que história é essa do prêmio da ONU? Quer dizer, você já está colhendo muitos frutos do seu trabalho, né? É, pois é, eu nunca imaginei que com cinco anos de trabalho, assim, eu poderia receber um prêmio internacional. E até por esse projeto Cícila, que a gente está construindo em Avaré, a ONU ficou sabendo, porque eu saí na revista Prefeitos, e aí a ONU teve conhecimento, e aí me chamou pra receber essa homenagem lá em Paris. É, quando vai ser? Vai ser do ano que vem, em maio. E, nossa, estou super ansiosa, com medo de andar de avião, nunca andei, fico de receio, mas estou bem feliz. Parabéns! Obrigada! Vai representar o nosso país lá, né? É muito legal. E a juventude do nosso país. Legal. E, Renato, os livros estão em todas as livrarias? Então, basicamente, na Saraiva, Cultura e Travessa, são os lugares mais fáceis de encontrar. E já está na segunda edição. Ele vendeu dois mil muito rápido para um livro de primeiro escritor. Foi legal. E tem algum site, meio que, se alguém quiser entrar em contato com você? Eu acho que é www.renato.com.br e dentro do meu Facebook, meu Facebook pessoal, né, da minha página, clicando ali também, você cai num blog. Tá legal. Obrigada, viu, Renato? Eu te agradeço, Roberta, Mariana. Então, a nossa conversa continua daqui a pouco. Fique ligado na TV Brasil e daí, no próximo bloco, nós vamos chamar as mães aqui para frente também. Você costuma conversar bastante com seus pais? Às vezes. Você acha que tem um bom diálogo com eles ou está faltando alguma coisa? Acho que eu tenho. Depende do assunto. Eu converso mais com a minha mãe do que com o meu pai. Eu tenho mais liberdade com ela do que com ele, mas vai de cada assunto. Você mora com seus pais? Não, moro sozinha. Agora, quando você morava com seus pais, você tinha um bom relacionamento com eles? Sim. Eu sou obediente. Esse bom relacionamento foi tanto com o pai quanto com a sua mãe? Não, mais uma mãe. E por que não o papai? Papai mais fechado. Ah, é? Você tentava conversar com ele que ele se esquivava? Não, não, nem tentava. Mais fácil a mãe, né? A mãe já chega, já dá um abraço, senta junto. Olha que bonito que está aqui agora, né? Os filhos cederam lugar às mães, porque também a gente não ia pedir para as mamães sentarem aqui nos puffzinhos, né? Não ia ficar muito confortável para elas, né? Então vamos conhecer as mães que estão aqui. Então, segura aí quando elas forem falar, você vai passando, tá bom? Então, você como chama? Carla. Carla, você é mãe do Kaique? Do Kaique e do Santiago. E do Santiago. E deu para escutar um pouquinho a conversa do filho? Deu sim. E aí, ficou orgulhosa? Como é que é? Ah, é engraçado, né? Mas a gente sempre fica, né? Cheia de orgulho, né? É bem gostoso. Como é que é essa relação, né? Porque conforme os filhos vão crescendo, muda a relação, né? É verdade. O Kaique, ele é muito companheiro, né? Ele me ajuda muito com o Santiago e desde pequeno, assim, ele sempre foi muito agarrado, assim. Então, ele é um amigão mesmo, um companheirão. Agora ele está numa idade boa, assim, de acompanhar, né? É bem legal. O que você gosta de fazer com a mamãe? Eu gosto de... Com a mamãe e com o papai? Eu gosto de ir no cinema, gosto de passear no shopping, é isso. Não tem muita... Gosto de viajar. E de trabalhar todo dia também, né? Que eles vão comigo todo dia para o trabalho. Ah, é? Você faz o quê? A gente tem uma escola de idiomas. Ah, é? Ele falou. É, aí o pequeno vai comigo sempre na hora do trabalho e ele vai depois da escola. E o Kaique fica fazendo o quê lá, Kaique? Às vezes eu mexo no computador, assisto televisão. Mas é gostoso. Aqui também, às vezes eu trago os meus filhos, a Roberta traz a filha dela. Esse negócio de, né, dependendo da profissão, poder levar o filho junto. Porque mesmo que você esteja trabalhando, está ali perto, qualquer coisa pode dar uma assistência. Exatamente. É uma flexibilidade que ajuda bastante, assim. Especialmente agora com o pequeno, que deu para acompanhar bem, assim, o crescimento dele até agora um ano, né? Agora está começando a ficar difícil, né? Porque agora ele quer explorar bem os espaços. E é legal também para o filho ver os pais trabalhando, né? Isso, é. Eu lembro que quando eu era pequena eu ia no consultório, minha mãe tinha consultório, que ela é médica, e eu adorava ficar no consultório, entrava paciente, saía paciente. Então você dá valor também para a mãe que sai, para trabalhar. Eu conheci todas as redações de jornal, meu pai é jornalista. É gostoso, não é, Kaique? E você vai até vendo se você gosta da profissão, não vai descobrindo sobre as profissões, né? Sim. Então vamos conhecer agora a mãe da Stéfani. O seu nome qual é? Adriana. Adriana. E você tem a Stéfani? Eu, o Alessandre. O Alessandre tem? Seis anos. A Alexandre? Alessandre. Alessandre. Ele tem seis anos. Seis anos. E você, conseguiu ouvir ela falando? Consegui, sim. O que você achou de ouvir os filhos? Ah, é engraçado, né? Se eu ouvisse o filho falando sobre você, né? É, gostoso. E é isso mesmo que ela falou? Ela é boa aluna? Ela faz Alessandre? Ela faz, faz tudo direitinho. E de vez em quando você tem que pedir mesmo pra ela arrumar o quarto? Ah, tem que pegar no pé, né? De manhã, principalmente, ela sempre arruma a cama antes de ir pra escola. Às vezes ela vai saindo de fininho, vai esquecer, né? Ela volta, vai arrumar a sua cama. Então, eu acho importante, né? Eles terem as atividades deles também, né? Ajudar um pouco no caso. Agora, a gente, sei lá, às vezes você falou de pegar no pé. Às vezes o filho fala, ah, minha mãe pega no meu pé, pega no meu pé. Mas também se a mãe não estivesse nem aí, não pegasse no pé, tanto faz, também não ia ser bom, né? A Adriana, eu acho que no livro da Anatercia, ela fala isso, desse sentimento de culpa, né? Da mãe querer ser super mãe. Você escutando a Stephanie falando sobre você, assim, você percebe, assim, que ela dá valor, que ela reconhece o empenho da mãe, a mãe que tá lá tentando fazer as coisas e dar conta de tudo. Sim, a Stephanie reconhece bastante, né? Tanto que ela, nossa, ela cuida de mim, assim, muito, né? Quando eu falo, ai, se eu vou sair à noite em algum lugar, né? Vou no mercado à noite. Ela, ai, mamãe, eu vou com você, pra você não ir sozinha, sabe? Ela é muito carinhosa, assim, comigo. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. E essa coisa do sentimento de culpa? A gente fica querendo ser perfeita, fazer tudo certo? E às vezes tem que mostrar pros filhos que não tem como, que a gente também não é perfeita, pra eles não criarem essa expectativa, tem essa? Tem um pouco, né? Eu acho que sempre tem um pouco. É, porque não dá mesmo pra dar conta de tudo, 100% ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor esposa. É, e queria ser, eu trabalhava, faz três meses que eu parei de trabalhar, né? Por causa deles mesmo, porque eles iam pra escola, voltavam, eles não tinham como fazer uma atividade, não tinham como fazer nada. Então, hoje em dia, assim, faz três meses que eu parei, mas eu sou louca pra voltar a trabalhar. Trabalha com o quê? Eu trabalhava com informática, né? Mas eu não tenho coragem, por enquanto, porque agora eles estão podendo fazer tudo. Agora eu tô cuidando mesmo deles no dia a dia, né? Porque antes era aquele negócio, chega à noite. E é um dilema pra mãe mesmo, né? Que gosta da profissão, que quer continuar a carreira, mas ao mesmo tempo quer dar atenção pros filhos também, né? É uma noite, né? É uma tarde. É, é uma questão de fase também, né? Às vezes você vai ter que priorizar mais os filhos, não tem... E depois pode retomar a carreira, né? Nada é definitivo, né? Às vezes você consegue ter uma estrutura de família, né? Ou um marido que tenha um trabalho, que tenha mais flexibilidade, que ajuda a mulher nessa fase. Mas realmente é muito difícil. E eu acho que mostrar que a gente não é perfeito e não dá conta de tudo é importante. Pra eles saberem que somos humanas, que a gente também sofre, que a gente se abala com várias coisas. Que a gente também é capaz de pedir desculpa. Que a gente não corresponde às expectativas. E até pra que eles também não coloquem em relação a eles esse ideal de perfeição. Que é importante que eles sejam o melhor que eles podem ser, mas não é a perfeição. Não dá pra ser o filho certinho, que faz tudo certinho, né? Mas você tá com três blogs, né? Conta pra gente. Você tem três blogs. Isso. Um é... Eu falo sobre maternidade, né? E o outro é sobre mulheres, assim, beleza, receita, saúde, tudo. E o outro é sobre sexo. Mas é... Chama sexo mulherzinha, né? Então é... Tudo pra mulher. Os três são... Voltados pras mulheres. Acho que ele quer um suquinho. As crianças sempre... A gente fala, isso aqui é papo de mãe. É sempre interrompido pelos filhos, né? Agora, se ele quiser alguma coisinha, quiser pegar lá fora, um suquinho... Acho que a Di vai lá. Tá, pode. Eu quero um bisnaguinho. Você quer? Traz uma bisnaguinha também, Di. Todo mundo ficando com fome. Então vamos conhecer agora a mãe da Tarsila e do outro Kaique. O seu nome qual é? Meu nome é Kim. Kim. E, Kim, como é que foi ouvir eles falando um pouco? Olha, eu acho que a gente ficou orgulhoso mesmo. E eu acho que também faz a gente parar pra pensar, né? Como que eles escutam a gente. É, é. A gente tá ali falando todo dia, todo dia. E aí, só que a gente não entende, às vezes, a escuta deles. Então faz a gente parar e pensar como é que a gente vai falar da próxima vez. Legal. Qual a sua nacionalidade? Que você tem um sotaquinho bem pequeno. Sou canadense. Nossa, mas fala muito bem em português. É quase imperceptível, né? Você tá no Brasil há quanto tempo? 25 anos. Aham. Nossa, mãe, a gente tem tantas preocupações, né? Preocupação com a ecologia, com o meio ambiente, preocupação de criar, de passar valores para os filhos, né? Isso é tão importante e preocupa mesmo os pais, né? É, eu acho que a educação é uma preocupação bem grande. E o que vocês gostam de fazer quando estão em família, quando estão com o papai e com a mamãe? Viajar. Viajar? Viajar para o Canadá? A gente ia todo ano pra lá. Só que agora, como a gente tá viajando pra outros lugares. É. E o Natal de vocês, como que é? Tem família aqui também no Brasil? Vocês se reúnem? Como é o Natal de vocês? Ah, depende. É, normalmente no final do ano a gente tem um encontro com os amigos dessas nossas pré-escola, que a gente se reúne, faz coisas assim. E esse ano eu recebo o alemão. E, Tarsila, por que é gostoso a época do Natal? Ah, assim, é bom porque, assim, você já tá de férias e aí eu posso viajar pra, assim, colocar lugar, porque tem bastante tempo. É. Às vezes, e às vezes fica chato porque você tá em casa, assim, aí não só no Natal, né, mas nas férias. Ah, o nosso próximo programa vai ser sobre as férias. Aí você tem que assistir, porque a gente vai dar dicas pra quem não vai viajar, pra quem vai ficar em casa. E você, Stephanie, como é que é o Natal na sua casa? É, muito legal, normalmente a gente passa na casa da minha avó, né? Aí, nossa, muito legal, a casa fica toda enfeitada, a gente faz a ceia de Natal, nossa, muito legal. Gostou? Vem, é presente. E o Natal na sua casa, como é? Vem quase toda a família pra lá, que tá aqui em São Paulo. E tem uma festa em casa, todo mundo se reúne. Porque tem parte da sua família que mora em outro estado ou que vier? Mora em outro país. Em outro país? Onde que mora essa família? Estados Unidos. E o Natal é na sua casa mesmo? É, às vezes é na minha casa. É a mamãe que cozinha, o papai, quem é que faz a ceia, cara? Encomenda tudo, como é que é? Acho que ela tá sem o microfone. Passa pra ela, por favor. Ah, imagina. É, na verdade a mamãe não é a cozinheira da casa, não. É o papai. Ah, é o papai? É o papai. E o pai cozinha bem? Coisa. A comida é boa. Gabriela, e como é que é o Natal na sua casa? Nossa, acho que o que a gente mais gosta é a parte da decoração, assim. Nossa, a gente adora. A gente até junta os cachorros, assim, põe... A gente adora decorar a casa, só que a gente nunca foi muito ligado em presente, assim. E acho que a melhor parte do Natal é a bagunça que a gente faz em casa. A gente junta a família, os amigos, os cachorros, o papagaio. E a gente faz muita bagunça, assim. Nunca fui muito ligado em presente. Às vezes eu peço, a gente vai viajar, e aí meus pais querem ir embora hoje e falam, ah, pai, vai, presente de Natal, vai, deixa a gente ficar até amanhã. Então, a gente nunca foi muito ligado. Você falou da decoração, eu gosto muito também da decoração. E tem essa coisa do clima de Natal, né? Parece que fica um clima mais gostoso, uma sensação diferente, né? A Natércia tem dois filhos, né? Tenho, tenho dois filhos e uma... Como é que fica essa questão de presentes? Então, você sabe, a minha mãe trabalha com decoração de Natal, né? Para hotéis, shoppings. Então, assim, as decorações são muito grandes e isso acaba sendo, atraindo mais atenção. Porque sempre tem um trenó em tamanho real, as renas. E o que, na verdade, a gente há muito tempo decidiu passar para amigo secreto. E o mais legal são as brincadeiras que a gente faz para um adivinhar quem é um amigo do outro. Isso acaba sendo a maior atração. Envolvendo todo mundo. E no amigo secreto não fica aquele exagero de presentes, né? É, exatamente. Quer dizer, acaba ganhando um do seu amigo secreto e não um presente de cada pessoa. É, senão é um exagero comprar para todo mundo. E o que eu faço com eles sempre, chegando Natal, aniversário, o mesmo dia das crianças, é, vai entrar brinquedo, nós vamos sentar e separar o que não brinca mais, que esteja em bom estado para doar. Então, sempre tem para entrar um e sair um. Não tem nem espaço para nadar. É, exatamente. É, e também a gente sabe que tem tanta criança, né, que não tem nenhum brinquedo. E que bom que aquele brinquedo pode ir para frente, né? É, exatamente. Até dar esse valor de que o brinquedo só tem sentido se usado para brincar. O brinquedo parado, ele não tem valor, né? Você não quer divulgar o site da escola? Então, aproveita. Qual que é o site da escola? É o www.polidiomas.com.br. Aproveitar também para divulgar o site do maridão, é, fernandoebano.com.br. Legal, ele que é música, né? Ele é cantor. Ele é cantor. Ah, legal. E os seus blogs, então, quais são os endereços? O blog é driviaro.com.br. O blog chama Mãe, Esposa, Dona de Casa e Trabalhadora, né? E o Amélias de Salto também, que é www.améliasdesalto.com. Ah, é legal. E a Ana Tércia? A Ana Tércia, os livros estão em todas as livrarias? Estão. E tem um dos textos que eu falo um pouco do Natal, do aprendizado que eu tive, de como o Natal, como podemos lidar com essa data, como uma oportunidade para a família. E também desejar a todos um ótimo Natal, que aproveitem esse momento para cultivar essas relações da família que são tão importantes, que no dia de hoje, no dia a dia tão corrido, está escasso. Poder conviver, sentar todo mundo junto, jogar papo fora. Então, que todos aproveitem esse momento. O seu site, Naté? Meu site é www.naterciatiba.com.br E lá tem entrada para o blog, tem o link para o Twitter, Facebook, para todos os dias. E a Gabriele? Ah, eu queria desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval para todo mundo. As pessoas que estão longe, que não vão poder passar Natal conosco, tenham um ótimo Natal, muita bagunça para todo mundo. E lembrar que Natal, apesar de ser uma época de muitos ganharem muitos presentes, não é uma época de se consumir muito. A gente tem que começar a pensar mais no lado do planeta e deixar esse lado mais consumista de lado um pouco, pelo menos até que a situação esteja estável novamente. E você tem o site do Instituto? É, eu tenho, Gabriele Brandão, Gabriele com dois L's, brandão.com.br, tem o cice.org.br. E é só colocar Gabriele Brandão no Google que aparece. Ah, e tem lá todo o seu currículo, todo o seu trabalho. Já está aos 15 anos, já é uma história tão grande e bonita. E parabéns pelo prêmio que você vai receber. Obrigada. E a Gabriele vai fazer o encerramento do programa, né? A gente vai chamar o programa da semana que vem. E daí a gente quer convidar você, porque a Gabriele viu, além de ser ambientalista, você é também, conta aí. Atriz. Eu sou atriz, compositora, apresentadora, vou, estou trabalhando para virar cantora também. Poeta. Eu sou poeta, poetisa, sou produtora, roteirista, tudo ligado à arte. Eu acho que como eu tenho o dom da comunicação, eu acho que tudo ligado a isso. Ah, aos 15 anos ela já é uma mulher sem script, né? Não é uma mulher sem script, né? Em casa que acompanham a gente durante todo o ano, que são carinhosos, que escrevem para a gente. É mesmo, a gente vai tornando uma grande família, né? Então, feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. E olha, obrigada mesmo por terem vindo. Daqui a pouco a gente vai ter esse encerramento especial da Gabriele. E no próximo programa, como eu contei para a Tarsila, a conversa vai ser sobre as férias. Dicas de programas divertidos e também atenção especial à segurança. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até, um feliz Natal e agora a apresentação da Gabriele. Bom, era uma vez um lugar muito, muito grande mesmo. Um lugar chamado Universo. Ele era bem escuro, bem escuro mesmo. Até que surgiu o Sol e tudo aquilo iluminou. Porém, ainda faltava algo, um tchan. Algo que ocupasse aquele espaço tão vazio. Então, nasceram os planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E a Terra? Ah, a Terra. Quer saber? O planeta mais lindo, o mais bonito de todos. E sabe por quê? Porque ele veio com uma coisa especial. Muito especial mesmo. Uma coisa chamada vida. Cadê o Caíque? A Tchou. A Tchou. Seja uma grande festa. Um novo aviso. Esse aqui, ó. Minha filha Laura fez quando ela tinha, acho que, três aninhos. E a gente guarda e coloca lá em casa. E também desejar a todos um ótimo Natal. Que aproveitem esse momento para cultivar essas relações da família que são tão importantes. E ganhem muitos presentes. Queria desejar o Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval para todo mundo. E desejar Feliz Natal para todo mundo também, para vocês, para suas famílias. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto